E aí galera, meu nome é Eviton Luiz, sou Supervisor Técnico da TACAL e Técnico em Motores. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o virabrequim, quais são os cuidados que temos que ter, o que é essa peça, onde vai o virabrequim, qual é a interação dela com o motor e vamos trazer para vocês algumas dicas aí também de como manusear ele da forma correta. Então o virabrequim é a peça que fica no famoso miolo do motor, quando a galera fala o miolo do motor. O miolo do motor engloba o virabrequim, pistão, biela e as bronzinas, biela, bronzina de mancá e os anéis. Então essa é a concepção do miolo. E quem é o cara que, vamos dizer assim, que é o cara-chefe dessa harmonia é o próprio virabrequim. A biela e o pistão se movimentam de cima para baixo. Quem transforma esse movimento em rotação é o virabrequim, também conhecido como árvore de manivelas. E por que é a árvore de manivelas? Porque ele age justamente como uma manivela. Vou pegar uma ferramentinha aqui para a gente poder mostrar para vocês. Olha o movimento dele, né? Então nesse eixo aqui é onde está acoplado, onde fica alojado a biela. Então olha o movimento de manivela que ele faz em conjunto com a biela. Então toda vez que o motor sofre uma combustão, ele empurra o conjunto biela e pistão para baixo. Sobre esse eixo, forçando esse eixo e promove esse arco, esse giro de 360. E assim por diante. Como que faz com que isso fique em constante harmonia? Cada um dos cilindros, cada um dos pistões sofre uma combustão em um determinado tempo. Para que o virabrequim ele possa manter esse giro contínuo. Ele tem aqui os contrapesos que fazem o balanceamento para que quando o motor estiver rotacionando, ele estiver à volta, isso é que cause a inércia para manter o contínuo movimento. E aí esse movimento passa todo para o volante que chega até o câmbio e que por fim chega até as rodas. Então esse é um elemento que sofre muito. Exige um cuidado maior, tanto na parte de construção, quando vai fazer o processo de fundição dele, para que ele possa, no momento do uso dele, apresentar uma vida útil longa aí. Tá joia? Então ele fica aqui localizado na parte inferior do motor. Essa é a parte inferior do motor. Ele está aqui fixado pelos mancais do eixo do virabrequim, que são os chamados mancais centrais. Cada um desse mancal tem uma posição correta, são numerados e eles têm também uma direção correta. Então tem que se ter o cuidado disso no momento da montagem. Outra questão importante, o eixo dele, no momento que vai fazer a usinagem, no momento que vai recuperar ele, sofre uma diferença de medida e essa diferença de medida é compensada pela bronzina. Então no momento da montagem, precisa se verificar como que está a folga. Se a folga de óleo está correta, está dentro do padrão ou não. Então precisa se atentar a essas questões. O eixo do virabrequim é comumente feito de ferro fundido. Alguns outros motores usam virabrequim feito de aço, dependendo da sua aplicação, ou até mesmo forjado, para poder aguentar uma maior compressão, para poder aguentar um maior trabalho aqui internamente. Porque como eu falei, quando o motor sofre uma combustão, ele empurra esse eixo aqui para baixo. Então como uma manivela, toda vez que o pistão sofre uma combustão que vem no sentido empurrando para baixo, que o pistão desce para o PMI, ele empurra esse eixo e joga ele no sentido como se fosse para fora. Ele só não sai para fora porque ele está conectado, porque ele é uma peça que é conectada um ponto ao outro. Se ele estivesse de repente solto, o pistão sofre a combustão e ia tender a sair para a parte de baixo do motor. É o que acontece quando quebra o virabrequim, quando tem o rompimento dessa peça aqui, quando ela está já no ponto crítico dela. Então ela precisa de uma, ela necessita de uma construção mais rigorosa, de um preparo, uma engenharia melhor elaborada. Então esse é o virabrequim, onde ele está localizado, quais são as peças que estão conectadas com ele, como eu falei, o pistão e a biela, e o trabalho dele e a sua função, que é transformar todo esse movimento alternativo em um movimento rotacional, para isso chegar até o câmbio e por fim as rodas. E agora a gente vai tirar ele dessa região aqui para mostrar para vocês alguns detalhes, qual é a interação dele com o sistema do bloco, a parte de lubrificação, que é muito importante se atentar a isso, para que a montagem dele e a remoção possam ocorrer da melhor forma. E antes de removê-lo por completo aqui, um detalhe importante a se atentar no momento da remoção. Cada um desses mancais que seguram o eixo do virabrequim, na posição central, tem uma posição correta. Então no momento da montagem se atentem a como que estava montada essa peça. Cada fabricante tem uma forma específica de posicionar os mancais. E é extremamente importante que eles voltem para o mesmo lugar, para a mesma região onde eles estavam, para que no momento da montagem você garanta aí a perfeita circularidade desse alojamento, para que no momento que for prender o virabrequim, ele não fique com a folga incorreta. Tá, jóia? Então vamos remover aqui o último mancal. Tirar aqui o virabrequim. Outro detalhe importante é no armazenamento do virabrequim, galera. O virabrequim, ele é um aço rápido, então ele não pode ficar armazenado de forma incorreta, senão isso promove o empeno dele. Então o ideal é sempre que ele seja apoiado em quatro pontos, ou em dois pontos, para que isso possa permitir que o eixo do virabrequim, ele permaneça extremamente alinhado. O que pode acontecer se o virabrequim estiver desalinhado? Ele, aqui o eixo do virabrequim, ele vai no alojamento do bloco. Quando ele vai fazer esse assentamento no alojamento do bloco, é necessário que tenha uma folga correta de óleo, da mesma forma como acontece com a biela. Se o virabrequim estiver empenado, eu não vou conseguir ter uma folga perfeita em todos os colos. Então eu vou ter um colo ou outro que vai restringir a folga, porque ele vai trabalhar de maneira desregulada. Ele precisa estar uniforme, perfeitamente assentado sobre a base. Se uma ponta estiver levantada em relação a outra, se eu tiver um desequilíbrio no eixo, eu vou ter menos folga em um dos pontos do colo. E o que vai acontecer? Logo, vai ocorrer o rompimento do filme de lubrificação do filme de óleo e, consequentemente, eu vou ter o contato do eixo com a bronzina. E se eu tiver esse contato com a bronzina, posteriormente, eu vou ter um problema de fundir o virabrequim no bloco do motor. Já, então, sempre se atentar no posicionamento correto dele, no armazenamento. Não pode deixar ele deitado, jogado em qualquer lugar. Precisa estar apoiado perfeitamente. Tá, jóia? Vou mostrar um detalhe para vocês aqui no bloco em relação à lubrificação. Quando a gente vai pensar no momento da montagem, uma coisa importante a se atentar é que aqui a gente tem o furo de lubrificação. A lubrificação do motor é conduzida pela bomba. A bomba, ela gera fluxo, gerando fluxo para dentro das galerias do bloco. Essas galerias vão mandar óleo tanto para a parte superior do motor, para o cabeçote, quanto para a região do virabrequim. Então, aqui na região do bloco, sempre vai ter um furo. Então, se atentar no momento que vocês forem fazer a montagem da bronzina para não montar a bronzina de forma incorreta. No caso dessa bronzina aqui, ela tem uma unha que consegue te auxiliar na montagem, para você que não montar de forma contrária ou incorreta. Mas existem casos em que tanto a bronzina do bloco, quanto a bronzina que fica na capa, elas são iguais, idênticas. Olhando aqui a capa, nesse caso a bronzina tem furo. Mas existem casos que a bronzina da capa não tem furo. Então, se por acaso ocorreu o erro de inverter, eu vou tampar o furo de lubrificação. Tampando o furo de lubrificação, consequentemente eu não vou ter lubrificação para aquele eixo. E o que vai acontecer? Vai fundir o eixo do virabrequim no bloco e até mesmo o eixo da biela. Então, eu vou ter um problema tanto no virabrequim quanto na biela. E aí, eu acabo estragando o meu motor. Então, muita atenção no furo de lubrificação para não ter esse problema. Outra questão importante a se atentar. Aqui no eixo do virabrequim, existe um raio entre o eixo e a parede lateral do virabrequim. Esse raio aqui é conhecido como raio de concordância. Esse raio é o que dá resistência para o eixo, para que ele não se solte, para que ele não se quebre, para que não haja um rompimento entre ele e a parede lateral do bloco. Então, no momento que for ser feito a retífica, o raio de concordância sempre tem que permanecer. Então, no momento que se faz a retífica, que se for fazer a montagem, tem que se verificar como está o raio de concordância, porque isso pode fragilizar o material. Se fragilizar o material, o virabrequim pode quebrar. E quando ele quebra, o barulho é semelhante ao de biela. E aí você pode confundir, achar que é só um problema de biela, mas quando se der por conta, é um problema no virabrequim. Então, muita atenção com esse detalhe. Outra questão importante são os furos de lubrificação. Os furos de lubrificação, quando é feita a usinagem, eu vou baixar a medida do eixo, então ele vai ficar menor. No furo, acaba ficando um canto vivo, quando eu faço, quando eu baixo a medida do eixo. Se esse canto vivo permanecer sem fazer o processo de escariamento, que é tirar esse canto vivo, eu vou ter um problema com as bronzinas. Então, esse canto vivo vai trabalhar em contato com a bronzina. Ele vai romper o filme de óleo e vai acabar arriscando a bronzina. Então, no momento da montagem, muita atenção. Com o dedo você consegue sentir se a borda do furo de lubrificação está suave ou ela está com um canto vivo. Se estiver com um canto vivo, precisa fazer o processo de escariamento, que é tirar esse canto vivo do eixo do virabrequim. Outra questão importante é quanto ao balanceamento. Todos os eixos possuem já alguns furos, que vêm de fábrica, que são para o próprio balanceamento do eixo do virabrequim, para que o motor não fique com vibração. Então, em alguns casos, quando o motor tem uma certa vibração, que não está relacionada ao coxinho do motor ou ao outro fator aqui no motor, que possa promover essa vibração, se atentar ao balanceamento do virabrequim. E aí, fazendo o balanceamento dele, você consegue garantir que ele vai estar em perfeito estado e não vai ter esse problema de vibração. Tá, jóia? Então, falamos um pouquinho aí sobre os cuidados que a gente tem que ter com o virabrequim. Muita atenção no processo de montagem. E aqui não é diferente dos processos da biela. A gente precisa estar atento à medição. No momento que for conferir as medidas, coloquem os mancais nos seus devidos lugares, com a posição correta, se atentar a isso. Meça a medida do alojamento e compare com a medida do eixo. Essa comparação precisa te dar exatamente a folga de óleo. Tem que estar dentro da tolerância. Se estiver fora, com pouca folga ou com folga demasiada, você vai ter um problema de lubrificação no seu motor e, consequentemente, você vai danificar o virabrequim. E aí, a vida útil do seu virabrequim acaba diminuindo. Essa é uma peça que tem uma vida útil longa. Mas, para ela ter essa vida útil longa, ela depende desses cuidados. Outra questão importante é que, quando você vai fazer que é montado de volta o virabrequim e ele vai entrar em funcionamento, em trabalho, quem vai fazer com que a vida útil dele, com que não ocorra o desgaste dos eixos, é o próprio óleo do motor. Então, muito cuidado no óleo que você vai usar no motor. Procure a especificação do fabricante e procure um óleo adequado. Existem motores que pedem óleo mineral, existem motores que pedem óleo sintético, semisintético. Então, se atente ao que o seu motor necessita. O óleo correto vai fazer com que o virabrequim permaneça constantemente lubrificado. E, se ele permanecer lubrificado, a vida útil dele é longa. Se ocorrer qualquer problema com óleo de má qualidade ou com algum entupimento da galeria ou até mesmo do furo do virabrequim, porque quando ele vai passar pelo processo de usinagem, é necessário que seja feita a limpeza correta. Porque, se esse furo estiver obstruído, eu não vou ter lubrificação nem para o eixo e nem para as bielas. Então, consequentemente, eu vou detonar o meu virabrequim. E aí, a vida útil dele diminui. Então, muita atenção, foi fazer a montagem, verifica o posicionamento correto do mancal para que, no momento da montagem, você consiga garantir que ele vai estar perfeito. Porque, depois que montou essa parte de baixo, o restante é mais tranquilo para montar. E, se você tiver que voltar aqui por ter esquecido algo, você vai ter que desfazer e desmontar o motor por completo. Tá jóia, pessoal? Então, a ideia aqui é trazer para vocês atenção e cuidado com a questão do virabrequim. É uma peça complexa, é uma peça cara. Então, qualquer descuidado aqui, qualquer falta de atenção nesse ponto, nesses detalhes, podem promover sérios danos para o seu motor. Tá jóia? Então, agradeço a atenção de todos. Não se esqueça, né? Curta esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho lá, para que você receba sempre, quando tiver saindo vídeos novos, e indique esse vídeo para os seus amigos que estão montando motores, sem esses cuidados, que estão deixando o virabrequim jogado para um lado, para o outro, e que não estão tendo a atenção correta que esse item merece. Beleza, pessoal? Até uma próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri